Quem não arregou foi a Maísa, que está lá com o Vesbo. Parabéns, Maísa! Exatamente, está com o Vesbo, com a Malisa, a menina monstro e com a Cris, que fez na primeira versão do Carrossel o personagem que a Maísa está fazendo hoje. Não é isso, Vesbo? Ela está chegando aqui, vem pra cá, Maísa, Maísa, Maísa! Parabéns pra você, essa é a sua querida, muitas felicidades! Ei, Maísa, parabéns! O Pônico preparou aqui um presente pra você, você que está atuando perfeitamente na novela. Essa aqui é a Valéria original! Olha lá a emoção da Maísa com a Valéria! E essa aqui é a primeira vez, um encontro de Malisa e Maísa, dá um abraço na Malisa, vai lá! Olá! Tudo bem com você? Oi! Você tem medo dela? Não! Não tem? Você falou que queria ver eu meditar, posso meditar! Pode! Atenção, um, dois, três e já! Olha ela meditando, cara! Como você consegue? Você já tinha visto já de perto assim? Não! Só na televisão, o que você achava de ver ela na televisão? A Malisa? A Malisa! Ai, gente, eu achava muito engraçado, porque eu não assistia muitas vezes, né? Por causa do horário. Mas, mesmo assim, eu adorava ver ela. Minha priminha pequena que está lá dentro, ela adorava, ela ficava imitando assim, a Malisa meditando. Você sabe imitar a Malisa? Como é que é? Fica do lado dela, lá vê se você consegue imitar. Vem cá. Vem cá. Não, não, só a Maísa. Vem cá. Vai lá. De frente, vai. Meditando, meditando. Vai lá. Você tem barba? Você tem barba. Você não tem barba, né? Não. E por que que esse aqui tem barba? Porque ele disse que ele falou que ele estava fazendo a Malisa... Malisa... Você acha que é homem ou mulher aqui? É homem, né? É homem? Aham. Agora, ô, 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 Maísa, vem cá. É a primeira vez que você encontra um personagem do Carrossel, assim, de frente? É, eu tô muito feliz. Você gostou dos presentes? Eu amei. Hã? Eu amei, amei. Você amou? Agora, e a Laurinha? Quem que você dá melhor lá no Carrossel? Quem que você... Peraí, peraí, gente, peraí. Peraí, peraí. Muita falação aqui. O pessoal aqui, o pessoal aqui tá emocionado de ver a Maísa. Eu queria falar, eu queria fazer uma pergunta pra ela. Como que foi pra ela fazer Carrossel? Ui, jajaja, pues, foi... Jajaja, muito bom. Jajaja, muito bom. Não, foi muito bom porque marcou minha vida. Depois de Carrossel, toda minha vida mudou por isso. E... Han passado muitos anos e a gente é muito boa, me sigue escrevendo. Gente do Brasil que... Que me dizem que se acuerdan do meu personagem e para mim é muito bonito. Estar aqui é incrível e me encanta conhecerte. Eres super bonita. Eu quero conhecerte. Me encanta conhecerte. Também me encanta conhecerte. Agora eu encontro aqui da Valéria com a Valéria. Ela que faz a Valéria hoje. Ela que fazia a Valéria em 1991. Exatamente, exatamente. Agora, ô Malisa, vem cá. Você tem uma pergunta pra sua sósia? Não. Não? Não tem nenhuma? Não tenho. Não tenho pergunta. Olha a cara da Maísa com medo. Tá com medo, cara? É que ela cuspiu em mim. Eu cuspi? É porque eu cuspo. É o cuspo. Ela tá com sede, ela tá querendo água, ela tá pedindo água faz tempo aqui. Me dá água. Que é água? Me dá água. Ô Malisa, agora me fala uma coisa. Você já recebeu um presente tão maluco quanto esse? Não. Primeira vez? Primeira vez. Você gostou? Amei. Você gosta do Pânico? Você assiste o Pânico? Gosto. Você assistia quando tinha a Malisa lá? Assiste, como eu disse, por falta de tempo, eu assistia só algumas vezes, mas eu dava muita risada. Agora, me fala uma coisa. Como é que é aquela história lá que você fez Pum ao vivo, é isso? Eu gosto de fazer Pum também, hein? Eu gosto bastante de fazer Pum. E também gosto de fazer Pum com a boca. Que é assim, ó. Faz Pum com a boca. Agora, ô Maísa, alguém, algum menino lá, já ficou se engraçando assim pra cima de você, querendo dar beijinho na bochecha? Fala a verdade. Fala a verdade. Alguém lá do elenco? Alguém aqui, ó. O Davi. O Davi, vem cá. Ó o Davi aqui. Tudo bem, Davi? Tudo bem. Qual que é o seu nome de verdade? Guilherme Seta. Guilherme Seta. O Davi, pra quem não sabe, era o namorado da Valéria. Então vem cá. Dá um abraço na Valéria. Aqui, vem pra... Aqui, ó. Um abraço. Olha só, um abraço na Valéria. Dá um beijinho nela. Dá um beijinho nela. Você não era apaixonado por ela? Vocês eram namorados há quanto tempo? Hã? Tudo bem? Ele também fica cantando você na novela, é isso? Só na novela. Só na novela. Fora do ar, não pode, né? É, e a Valéria, ele faz tudo que a Valéria quiser. E aí a Valéria, mesmo assim, maltrata ele e é muito mandona. Ela fica pisando em cima dele e, mesmo assim, ele corre atrás dela. Sério? Mas, mesmo assim, a Valéria gosta dele. Agora, tem alguma história lá curiosa? Alguém que colocou taxinha na carteira da professora Helena? Eu. Você, Malícia? Eu coloco taxinha nas aulas. Sério? É. Por que, Malícia? Eu coloco taxinha, taxinha. Taxinha? Taxinha. Taxinha, taxinha. Taxinha nas aulas. Alguém colocou já taxinha já na carteira da professora Helena? É muito grande. Agora, me fala um pouquinho da festa. Que parabéns demorado esse? Quanto tempo que vocês cantaram parabéns ali? Duas horas? Foi agora há pouco, mas aí teve a retrospectiva, fizeram fotos minhas, aí depois fizeram aqui no Bifé Planeta Kids, fizeram um... Depois eu desci, assim, né? Aí cantaram parabéns e depois a gente começou a dançar, a gente tá dançando agora. Agora, parabéns. E quantos anos já de carreira você já tem? Sete. Sete? Você começou com três anos? Sim. Tudo isso? E quem te descobriu foi o Raul Gil. Foi assim, eu fui no teste do programa Raul Gil, daí ele gostou de mim e eu fiquei dois anos por lá. Aí depois o Silvio Santos me viu no Raul Gil, gostou e falou se eu queria apresentar o programa na televisão, daí eu falei que gostaria. Tá certo. Ô, Malisa, Malisa, Maísa. Malisa sou eu. Eu queria agradecer... Eu queria agradecer aqui a presença da Malisa, a presença da Maísa, linda. Um beijo. E a presença da Valéria, a Cristel. Um abraço pra todos vocês. Ó, a Maísa vai embora? Ah, Malisa... Pra terminar, pra terminar só ela. Embarque nesse carro, céu. Olha, obrigado, Maísa. Obrigado, ela vai ter que ir embora, que tem aula amanhã, né? É verdade. Manda um beijo, pessoal do Pânico. Beijo, pessoal do Pânico. Agora vem cá. Agora, olha o que juntou. Ô, Emílio, olha o que juntou aqui de gente aqui, todo mundo do elenco do Carrossel. Quem não falou ainda aqui com o Pânico? Eu. Quem não falou? Eu. Ah, você já falou já bastante? Ah, eu falo de novo. Você já quer falar de novo, então? O que você quer falar? Você parece com bola? Eu ou você? Porque agora você engordou, você ficou mais pesado que o bola, hein? Exatamente. Esse moleque é terrível, meu beijo. Quem é você? Você e quem? Vem cá. Na novela. Quem é você? Na novela, eu sou o Adriano. Adriano? É, mas na vida real sou o Constantino. O Constantino. E como é que é atuar aqui? Como é que é essa molecada, o dia a dia das gravações? É muito difícil decorar texto. É uma curiosidade que eu tenho, que eu sempre tentei ser ator e nunca consegui, sabia? É, mas não é tão difícil decorar texto pra alguns, né? Alguns têm dificuldade, que pode ser o que você tem, né? A dificuldade. É, mas vocês são muito pequenininhos pra decorar texto grandão, né? É difícil, né? É, geralmente não. Pra mim não é. Mas pode ser que pra outras pessoas seja difícil. Agora, vem cá. Você não falou ainda. Qual que é o seu nome, linda? Vem pra cá. O meu nome é Stephanie na vida real, mas da personagem eu faço a Carmen. Ah, você que é a Carmen? É, eu sou a Carmen, a menina pobre da novela. Ah, é verdade. Olha aqui, ó. Vem cá. Ô, Valéria, vem cá. Essa aqui que é a Carmen. Essa aqui que é a Carmen. Um abraço na Valéria. Um abraço na Valéria. Eu encontro aqui. Olha o que a Valéria tá causando aqui na festa. Olha a criançada que se reuniu aqui, ó. Impressionante. Marcelina, quem quer a Marcelina? Vamos pra chamada. Marcelina, tudo bem? Prazer. Você tá ao vivo lá no pânico. Quer mandar um recado pra Sabrina? Oi, Sabrina, tudo bem? Beijo. Ai, Sábio. Ai. Como é que é? Ai, Sábio. Vocês gostam da Sabrina Sapo? Sabrina Sapo, sim. Ah, parece que tem um japonês aqui. Koki, Koki, Kokimoto. Kokimoto. Vem pra cá, Kokimoto. Vem pra cá. Você que faz o Kokimoto, é isso? Qual que é o seu nome? Matheus Ueta. Matheus Ueta. Mas você pequenininho, quantos anos você tem? Tenho oito anos. Você tem oito anos? Oito. Você conhecia a Malisa? Não. Ó, vem cá. Vou mostrar pra você. Você é muito pequenininha. Eu vou te carregar no colo aqui. Vem cá. Olha aqui. Olha aqui. Vem pra cá. Sem assustar, viu, Malisa? Sem assustar. Não. Então vai lá. Fala com ela. Você tem alguma pergunta pra ela? Você é homem ou mulher? Mulher. Olha a cara dele te assustando. Olha a cara dele te assustando. Quantos anos você tem mesmo? Tenho oito anos. Oito anos de idade. Agora, quem mais não falou ainda? Quem não falou ainda aqui? Tá aparecendo o programa da... Não, não posso falar. Eu tô... Aparecendo o programa do Raul Gil, né? Isso. Eu vejo você como o Raul Gil daqui a uns anos mesmo. Com essa desenvoltura com as crianças. Você está com uma desenvoltura com as crianças. É, muita habilidade. É incrível. É incrível. Tá vendo muito bem. Olha, aliás, Johnny Saad, um programa infantil. Isso. Sete horas da manhã. Muito obrigado. Isso. Tá se saindo muito bem. Agora vamos conversar com ele aqui. Qual que é o seu nome? Meu nome na vida real é Thomas Costa. Mas a novela é Daniel Zapata. Daniel Zapata? É. O que que é o Daniel Zapata? Zapata? Zapata. Zapata ou Zapata? Zapata. Essa eu aprendi com o Raul Gil também. Ficar trocando as palavras pra criança dar risada, entendeu? Zapata ou Zapata? Zapata. Iiiiih! Agora vem cá. A tentativa de imitação do Raul Gil? Exatamente. Então tá certo. Vem pra cá. Sobe aqui, ó. Olá, Zapata. Olá, Zapata. Estou me sentindo o Bruno do lado do Kiko do KLB. Eu sou muito palhaço. Oi! Eu sou muito palhaço. Oi! Palhaço ou palhaço. Oi! Palhaço ou palhaço? Oi, oi, oi! Ai! Agora tem alguma pergunta pra Malisa? Por que você tão feio, não é bonitinho que ele é mais? Acontece, é normal. É a vida. Não é não. Agora você consegue fazer isso aqui, ó. E aí? Vem pra cá, Zapata. Vem pra cá, Zapata. Vem pra cá. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Oi, o que você quer falar? Ela tá te chamando. Fala, Maria Joaquina. Ah, eu queria, assim, mandar um beijo pra todo o pessoal do Twitter que me segue, todo o pessoal do Facebook. Não pode mandar um beijo pra Twitter, não pode. Beijinho é programa infantil. Eu queria mandar um beijinho pra minha mãe, pro meu pai e pra você, né? Não, é porque eles são muito carinhosos com todos nós, quem tem Twitter aqui, não é? Maria Joaquina! Maria Joaquina, me segue no Twitter. Ah, é que eles são muito carinhosos. É arroba demônio. Que isso, Malisa, Malisa. Sai, capeta, sai, capeta. Para com isso, isso é coisa pra falar pras crianças aqui. Desculpa. Demônio é um palhaço careca. Oi, quem quer falar aqui agora? Vem pra cá. Eu queria mandar um beijo pros meus amigos lá do Colégio Bom Jesus. Todo mundo vai sentir pânico lá na minha sala. Eu quero mandar um beijo. Agora todo mundo vai querer mandar beijo aqui agora. Tem uma pergunta. Meu Deus do céu. Eu vou ficar surdo aqui, gente. Eu quero mandar um beijo pro professor Luiz do Colégio Estão Isabel. Silêncio! Silêncio na aula. Silêncio, silêncio. Silêncio, silêncio. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta, vai lá. Eu tenho uma pergunta pra ele que mandou beijo pro colégio. Eu quero que ele minta o Faustão. Você falou que consegue. Quem sabe minta o Faustão? Aqui. Ô, louco, meu. Ô, louco, beijo. Porra, meu. Porra, meu. Ô, Maria Joaquina, vem cá. A gente não... Cadê o Cirilo, cara? Ele não apareceu até hoje. Então, acho que ele não veio e faltou a presença dele aqui, né? Foi você que não deixou ele vir, né? Não! É assim. Eu tô de Larissa Manoela, não tô de Maria Joaquina. Você fica maltratando ele, não pode. Não, mas eu sou a Maria Joaquina. A Larissa é diferente. Tem que entender isso mesmo. Ah, tá. Eu queria agradecer. A Maria Joaquina não gosta do Cirilo. A Larissa gosta, entendeu? Do Jean. Eu tô suando muito aqui. Entendi, entendi. Agora, silêncio, silêncio. Eu queria agradecer a todos vocês aqui que participaram aqui junto com a Valéria. Eu queria agradecer também a Valéria. Palmas pra Valéria, gente. Palmas pra Christel, essa atriz maravilhosa. Você tá fazendo o que hoje, ô Christel? Faça teatro. Tá fazendo teatro onde? É, em Madrid. Em Madrid? Quando a gente for pra Ibiza, lá você vai lá com a gente, lá no Spring Break, lá em Cancun. Já foi pro Spring Break, já, não? Não, jamais. Vai com a gente. Quando acabar aqui eu vou levar ela pra dar um rolê no Baixo Augusto, tá?